Legendas www. информ Dobrzezzoa 2018 Olá, meus queridos amigos, muito bom dia Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com o carinho de sempre, mais uma pílula inspiradora do bem, setembro amarelo, mês de valorização da vida, vocês já sabem, né? Mês com atrações especiais no nosso projeto para vocês. Semana que vem aqui no Evangelho, lá ao vivo, vai estar comigo André Trigueiro, Rossandro Klingey, Haroldo Dutra Dias, falando sobre esses assuntos maravilhosos, sobre vida, vocês vão amar no Evangelho. À noite, a partir do dia sete, às oito e meia, teremos berço ao túmulo durante uma semana, sobre mediunidade. Na semana seguinte, a gente emenda, a partir do dia 14, Semana do Code Financeiro, falando de prosperidade. E, no finalzinho do mês, no último final de semana, teremos nossa prosperidade plena, online, no sábado e no domingo, retiro de meditação. Olha que mês incrível para a gente valorizar a vida e sermos felizes apesar das dificuldades. Então, fica com a gente, tá bom? Mas agora é a hora de pílula, né? E hoje, gente? Ah, e hoje? Hoje eu queria conversar com vocês a respeito de uma confusão que muita gente tem feito. Não é mistério para ninguém que nós sempre falamos muito da palavra karma e confundimos o que seja a palavra karma. Karma é uma palavra sânscrita, um idioma morto, não se utiliza mais. O que quer dizer? Ação, movimento. Então, o karma nada mais é do que a resposta de tudo aquilo que nós criamos em termos de energia. Na prática, ao contrário do que muita gente pensa, meus amigos, não são apenas as nossas atitudes que geram karma, seja ele positivo ou negativo. Nossos pensamentos e sentimentos também estão gerando karma. Como é que é, Ricardo? É isso mesmo que você ouviu. Uma pessoa que está invigilante pode não ter feito mal, mas pelo fato de você pensar no mal, de você poluir a sua mente e o ambiente ao seu redor de maneira negativa e de forma ostensiva, faz de você digno de atrair as consequências de ter escolhido essa vibração negativa. Olha como isso é sério. Do mesmo jeito que o oposto é verdadeiro. Às vezes, você até não conseguiu fazer um bem, por exemplo, para ajudar uma pessoa em necessidade. Mas o seu desejo de ajudar foi tão grande, seus pensamentos positivos, o sentimento de compaixão, o desejo de auxiliar, que você gera um karma positivo, além de, claro, mandar uma energia muito boa para a pessoa que você gostaria de auxiliar. Então, meus amigos, a lei kármica nos mostra que nós estamos criando energias o tempo todo. Nós somos herdeiros de nós mesmos na intimidade dos nossos pensamentos. Então, preste atenção, não deixe que um pensamento negativo fique na tua mente e no teu coração por muito tempo. Vamos lembrar que, lógico, estando num planeta como o nosso, nosso planeta amado, planeta escola, nosso planeta universidade, nosso planeta hospital, nossa terra, é lógico que em muitos momentos imperfeitos que ainda estamos, nós temos momentos de fragilidade. Então, nós pensamos em coisas negativas, alguns medos, receios, às vezes algumas ideias ruins vêm na nossa mente. Tudo bem, o problema é ficar. Você entendeu? Eu falei disso na pílula de ontem. O problema não é você acordar com um pensamento negativo e trocá-lo por outro bom. O problema é você acordar com o negativo, almoçar com ele e dormir com ele de novo. Entendeu? Você deixar o dia todo você vibrando na negatividade, espalhando essa energia tóxica na tua casa, sabe, na padaria, na rua, onde você estiver caminhando, compartilhando essa energia com outras pessoas. Tem gente que fala, Ricardo, mas a coisa grave assim é muito mais grave do que você pensa. Meus amigos, nós somos herdeiros de nós mesmos. Presta atenção. Por que você acha que muita coisa te acontece? Tem um monte de gente que fala assim, Nossa, mas eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Por que um monte de coisa ruim lhe acontece? Bem, você pode não fazer o mal, mas também não faz o bem. E muitas vezes você não faz o mal, mas pensa o mal. Muitas vezes você não faz o mal, mas sentiu vontade de fazer, e não uma, mas várias vezes. Gente, você está atraindo esse tipo de energia. Meus amigos, o evangelho é muito claro. Se nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos trabalhar na nossa reforma íntima e temos que ser implacáveis com a menor tendência de comportamento negativo que a gente tenha. Quando você começa a aceitar, você começa a fazer concessões a negatividades, a comportamentos esdrúxulos que nos fazem mal, porque isso é normal dentro do teu conceito, você fica com uma brecha enorme para que o invasor entre. Imagina, é como se você falasse assim, não, eu tenho a minha casa, as portas estão todas fechadas, eu só vou deixar uma aberta. Uai, mas um invasor só precisa dar uma porta, né? Para poder entrar um ladrão, só precisa dar uma porta. Um animal, dependendo de onde você more, que possa, peçonhento, por exemplo, precisa dar uma porta aberta para entrar, para poder te prejudicar. Então, a gente tem que tomar cuidado. Essa coisa que as pessoas falam, não, mas eu só traio de vez em quando, não, mas eu sou roubo aqui ou acolá, não, mas eu só falo mal das pessoas uma vez ou outra, não, mas eu só penso mal de não sei quem. Gente, presta atenção, você está com a porta aberta, dizendo para a vida que você não está 100% comprometida, nem comprometido com a tua reforma íntima, você vai abrindo concessões de maneira nociva e depois reclama da consequência negativa que colhe. É isso que muitos de nós tem feito. E aí depois a gente fala, nossa, meu karma é pesado. Não, meu filho e minha filha, teu karma é pesado. Não são as escolhas que ainda são infantis que nós fazemos. Nós que não abraçamos verdadeiramente, de maneira madura, de maneira nobre, o caminho que vai nos libertar da ignorância que nós vivemos durante muito tempo e muitas existências. Por isso, Jesus é claro a cada um segundo suas obras, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A questão é que muitos de nós não querem a verdade, né? A gente quer só a versão da verdade que nos agrade, aquela parte que nos incomoda, a gente pula, porque essa não, essa depois eu vejo amanhã. Deixa eu continuar aqui, né? Depois da manhã eu vejo. Então, nossa pílula inspiradora do bem de hoje te convida a refletir sobre essas portas ou janelas abertas aí na tua forma de viver, de pensar, de sentir. Enfim, só você sabe quais são, né? Que eventualmente estejam atraindo muita negatividade pela lei kármica, porque a gente gera, a gente colhe, né? Bom ou não? E que efetivamente você acredite que esteja na hora de modificar, tá bom? Que Deus te proteja e abençoe que você gere karmas bons, né? Porque o karma pode ser muito bom também. A gente pode gerar pensamentos nobres o dia todo, que legal. E com atitudes nobres, meu Deus, nem se fala as coisas boas que vão vir pra gente. Então, pensa nisso com carinho e mais do que pensar, haja na certeza de que a vida está vendo tudo, meus amigos. Acredite você ou não, está vendo tudo. Legal? Beijo grande no teu coração. Só um convite especial hoje à noite. Nós vamos estar online junto ao Grupo Sheila de Belo Horizonte. Entra lá no site do Grupo Sheila, falando da valorização da vida, do suicídio indireto. Vai ser bem legal, vai ser às 21 horas, tá bem? Quem tiver interesse, vai ser uma alegria ter vocês junto com esse grupo tão especial pro meu coração. No mais, muita luz e muita paz aí pra você, pra tua vida. E você já sabe, tô te esperando daqui a pouquinho no Evangelho no Lar, hein? Até breve! Ah, e parabéns a quem tá escutando a web rádio, o namastê, pessoal, tá adorando. Depois você conta pra gente o que você tá achando. Até muito, meus amigos, muito breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Apoio 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 Apoio